Meus amores, espero que sim, nós estamos bem, graças a Deus. Meus amores, começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu trouxe uma presença magnífica aqui hoje, que é quem? Minha mãe, minha gente, eu já trouxe minha mãe aqui pra mostrar pra vocês, me pediram aqui pra me trazer ela, um amigo dela, né, ela já sabe, pediu, e ele pensava que eu não ia trazer, eu demorei um pouquinho, mas eu trouxe pra participar, né mãe? Pra quem não me conhece, que tem gente nova no canal e que não me conhece, isso aqui é Estelita, ela é minha mãe, ela aparece em alguns vídeos, muito poucos vídeos, mas ela já apareceu, e hoje ela vai aparecer mais assim, sabe? Mais a fundo pra vocês. Hoje eu vim trazer tipo uma tag, é tag com entrevista, vou fazer umas perguntinhas pra ela sobre mim, e vou fazer umas perguntinhas pra ela sobre ela, e ela vai responder tudo pra vocês, e pra até eu também conhecê-la melhor, porque a gente nunca sabe tudo, né minha gente? Mas antes de começar as perguntinhas, vai deixar no like, pra estar me incentivando a gravar mais vídeos, e pra me ajudar na divulgação do canal. Se você for novo por aqui no canal, não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí, e coloca pra receber todas as notificações, pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, e deixa aqui também embaixo nos comentários sugestões de vídeos, do que vocês querem que eu traga pra vocês aqui, se vocês quiserem a presença de mãe, novamente aqui, coloca aqui a sugestão de um vídeo pra eu gravar com ela, e a gente vai estar gravando, né mãe? É, fique à vontade. É, então vamos gravar, não tô só conversando. Ó, eu tô aqui com a folhinha, que eu coloquei várias perguntinhas, vou colocar aqui na folha, porque eu só tenho um celular, já é o que eu gravo, e eu anotei as perguntinhas aqui. Então, bora pro vídeo. Então, meus amores, eu vou começar com a primeira pergunta. As primeiras perguntas, eu vou fazer 10 perguntas, que vai ser sobre mim pra ela, então eu vou fazer perguntas sobre mim, e ela que vai responder, tá bom? A primeira pergunta é, como eu era quando eu era criança? Engraçada, e esperta, e bastante dedicada. Ai, que bom. Segunda pergunta, o que você acha dos meus vídeos? Ótimo, sensacionais. Eu me chamaria, tá vendo, minha gente? Aí já dá um incentivo, né? Terceira pergunta, fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era menor. Quando eu era criança, sim. Foram tantas que eu não sei nem por onde começar. Pode falar, qualquer um. Pode falar, qualquer um, fica à vontade. Se for vergonhoso, ela não tem nada não. Quando ela era criança, ela tinha mania de roubar a chupeta do irmão dela. De certa vez, o irmão dela chorou, do começo da noite até meia-noite, se a chupeta, e eu procurando a chupeta por todos os lugares da casa. E quando eu fui olhar, ela tava na caminha dela, chupando a chupeta dela, e a do irmão, dormindo e chupando as duas chupetas. Isso marcou muito, viu? Minha gente, você já imaginou duas chupetas na boca de um ser humano? Pois era eu, viu? Quarta pergunta. Você aprendeu algo sobre maquiagem ou sobre beleza comigo? Várias, várias, de várias formas que ela me ensinava e eu ia aprendendo. Até hoje eu me dedico muito por conta que ela que me ensina. Isso que eu dou. É, diga um hábito estranho, meu. Uma coisa que eu faço que a mãe acha assim, isso que é estranho, menina, né? Ela não convive com a tia dela, que mora na Bahia, mas o ditado que a tia gosta de dizer para as coisas é o bichinho. Aí tudo que ela pega, que ela tem pena, que ela quer mangar, rir no sentido de rir da pessoa, ela faz, hein, hein, a bichinho, o bichinho. É, minha gente, eu tenho mesmo esse defeito. Se você tivesse de mudar meu nome, qual seria? Quando eu era criança, que eu brincava de boneca, eu dizia, o teu nome da minha boneca era Maria Aparecida. Aí eu dizia que quando eu me casasse, que a minha primeira filha, se fosse uma menina, eu colocaria o nome de Maria Aparecida. Mas com o tempo eu me esqueci, mas era para eu ter colocado o nome dela de Maria Aparecida. É, Maria Aparecida. Quando saímos para comer, o que eu sempre peço? Ela pode tomar bolo, tomar o café dela com bolo de manhãzinha, pois quando ela chega na lanchonete, a primeira coisa que ela pede é bolo. Seja porco, seja lixo, seja macaxeiro, se não for bolo, eu quero. É, diga uma coisa que a senhora gostaria que eu fizesse. Que coisa que você fizesse? Sim, mas queria muito que eu fizesse. No momento, sim. No momento pode ser um abraço. Ah, sim, mas é um abraço. E no futuro que seja sempre assim, alegre, carinhosa e dedicada. Que bom. Nona pergunta, o que eu faço que mais te deixa incomodada? Vou ser sincera. Eu não vou ficar com rata. Posso falar a verdade? Teimosa, quando quer uma coisa, ou faz, ou faz. Sou minha amiga. Márcia, é teimosa, minha gente. Sou teimosinha que sai mexida. E ninguém pode me prometer nada não, que eu cobro até me dar. Não me prometo não, minha gente, nada não, porque senão eu vou ir na casa de você buscar. E a décima pergunta, diga uma coisa pela qual sou obcecada. Por fim, todo o passo que ela dá, ela grava, filma e envia pras pessoas. Pro YouTube. Eu acho que o Márcia não tem vida particular. Realmente, minha gente, toda vez que eu vou sair de casa, já penso, ó, será que eu gravo, será que eu gravo? Mas muitas vezes eu não gravo porque a oportunidade é pouca, eu sou sozinha pra gravar. E agora com a nenenzinha é difícil, né? Tá com o bebê e gravando, né? Agora as perguntas sobre mim pra ela já acabaram. Eu vou fazer as perguntas sobre ela. E ela vai me responder. Quem foi sua melhor amiga? Ou amigos? Quem foi seus melhores amigos? Ou são seus melhores amigos? Meus melhores amigos são... Talos, Simoni, Rosana, que são meus colegas de classe. Neide de João Marim, Neide de Tonhé. Ai, quem foi esses aí, ó, já sabe, né? E esse Tales é Jefferson Tales, que foi quem pediu esse vídeo aqui com ela, viu? Tá vendo, Jefferson? Aí, ó, seu melhor amigo dela, tá vendo? É, próxima pergunta. O que te faz chorar? Que é assim que acontecer assim, qualquer, qualquer momento, qualquer hora. Faz-me chorar, se emocionar. A morte de Leandro e Leonardo. De Leandro. A morte de Eduardo Campos, que a gente tirou foto junto. Verdade, hein, gente? Ela tirou uma foto com ele. E aí, o que te faz rir? Vamos agora mudar agora. O que te faz rir? O que me faz rir? Sim. É o Bobo da Grande Família. Ixi, eu também gosto. O que me faz rir? É o Didi dos Trapalhões. Também é bom. E o Chaves. O Chaves é... São os programas que me fazem rir demais. Ixi. Quais as suas expectativas para daqui a um ano? Um novo trabalho. Concluir meus estudos, minha pós-graduação. E aí, o Chaves é muito bom. Muito bem, muito bem. É... Em que momentos se sentiu mais feliz? Foram vários. Aquele momento ali que assim, eu tô feliz mesmo, muito. No dia do meu casamento, eu queria muito me casar. Morria de medo de ficar de tia. E aí, quando eu me casei, pra mim foi um sonho realizado. A tanda se desencalhou. É... Qual foi o presente mais valioso que recebiu? Você. Eu? Foi assim. E foi minha primeira filha. Quando eu vi, depois que nasceu, que eu vi lá no vecinho. Eu fiquei muito agraciada com o presente que recebi de Deus. Ah, que bom. É... Que dia foi o mais feliz da sua vida? No dia que eu tive você. Do que você sempre se lembra com carinho e alegria? Aquela coisa que toda vez que mãe lembra, é com a mesma se lembra daquilo, com a mesma alegria e com o mesmo carinho. No dia que eu conheci seu pai. Ixi. Que legal. É... O que era mais importante pra você na nossa criação? O mais importante? A educação que vem de casa, né? De berço. E a educação que tem na rua hoje em dia, tá difícil de se educar. E a pessoa só tem educação não vinda da escola. A escola ensina, a lei, escrever e ter vários conhecimentos. Mas a educação que vale mesmo é a que vem de casa, do berço da família. Verdade, minha gente. Como você conciliou a vida familiar e profissional? Com a ajuda de colegas que eu coloquei pra ficar trabalhando aqui de babá, cuidando de vocês e também cuidando da casa, arrumando a casa, pra que eu pudesse trabalhar em paz. Porque a pessoa com criança pequena e casa, pra tomar de conta, e esposa e trabalho, se não souber conciliar uma coisa com a outra, nenhuma coisa dá certo. Verdade, não dá certo mesmo não. Quem foram seus amigos nos primeiros anos da escola? Lá no comecinho, nos primeiros anos. No começo, foi Socorro. E Madre Zéfinha e Luz Neto, que eu tenho, foram as minhas amigas de escola. E já, e se uma das três estiver assistindo aí, ó. Vocês aí. O que eu queria ser quando criança? Professora, até brigava com minhas colegas, porque quando elas iam pra minha casa, a gente fazia aquele grupinho, formava e eu decidi quem era a professora. E eu discutia com elas, porque a professora tinha que ser eu. Eu já ia pegar os giz que eu carregava do lixeiro da escola. Aí já pegava um papelão, já colocava na parede, já escrevendo e dizendo que a professora era eu, que as meninas se sentasse, fizesse silêncio, que eu ia explicar a aula. Qual foi o seu primeiro emprego? Agente Comunitário de Saúde. Muito bem. O que você considera mais importante em sua vida? Mais importante? Hum. O trabalho, a união familiar e ter paz, né? Muito bem. Do que você tem medo? Medo tem um... Eu moro no sítio, mas eu tenho medo de animais. Uhum. De lagartixa. E de rã. Morro de medo de rã. Acho que se eu arrumo... De vez em quando a rã fica pegando, batendo em mim que eu encontro aqui e eu morro de medo. Eu também. Os filhos, os vizinhos só escutam os meus gritos e vão arraçar bloquerrão, lagartixa, que eu tô vendo. O que você gostaria de fazer quando era jovem? Passear, ouvir música, ir pra casa das colegas, fazer piquenique. Tá, isso foi. O que você sonhava quando criança, assim, quando você ia dormir, mãe? Era a criancinha que ia dormir. Qual era o sonho ou pesadelo que mãe mais tinha, assim? Eu acredito que era mais pra pesadelos, porque eu sonhava com um cavalo, alguém andando, montado de um cavalo, correndo atrás de mim. Eu corri na frente e o cavalo pega, mas não pega. E também sonhava com um caindo em cima de uma ponta e eu me apregando nas paredes da ponta, mas não caía no chão. Ah! Quais as melhores lembranças de suas avós? Quando eu ia brincar lá na lama dos barreiros, minha avó fazia um arroz com leite nas panelas de barro. A gente lá todo sujo de lama e minha avó ficava chamando. Vem, Estelita, comeu arroz com leite da panela de barro de vovó. E eu chego, saio, corre, cheio de lama pra casa da minha avó comer arroz com leite. E aí, meu irmão? Ah, vem. Diga-me como viveram suas avós. Como elas viviam naquela época? Naquela época, minha jovem vivia em casa. Era uma vida sofrida. Aquela vida que a mulher só fazia o que o marido quer, que o meu avô queria, só ia pra onde o meu avô queria. Mas mesmo assim, elas eram felizes, porque naquele tempo eu era assim com todas. E com isso não fazia com que eles... Diferentes. Dizessem diferença, não. Elas gostavam da vida que levavam. Muito bem. Como mãe me aconselharia aqui a minha filha? No mundo de hoje, eu aconselho que você eduque sua filha, não só na educação da escola, mas na educação que vem de casa, do berço da família. Que ela nunca perde o foco familiar, que hoje em dia está difícil de se educar, tanto para as escolas, como para o ambiente em que vivemos. Como mãe se sente sendo a avó de primeira viagem? Ah, é muito emocionante. Quando eu peguei minha netinha lá no hospital pela primeira vez, eu nem quis acreditar que eu tinha uma netinha lá nos meus braços. Foi muito bom, foi emocionante e gratificante. Agradeço a Deus até hoje. Qual o seu ídolo? Meu ídolo? Ah, então sei lá. Qual a sua inspiração? Em Deus. O que é Deus? É um ser superior, criador de todas as coisas. Eu também me inspiro, voltando a pergunta, também me inspiro em meus professores, em meus chefes, em meus padrões de trabalho. São inspirações e que Deus também é todas as coisas na nossa vida. Ainda estuda? Nunca deixei de estudar. Ainda terminei a graduação, está com dois meses do curso superior pedagogia e estou continuando fazendo a pós-graduação. Muito bem, super estudiosa. Não pretendo parar não. Sinto saudade de alguma coisa? Eu sinto saudade do passado que não volta mais. Fale sobre a sua mãe. Ah, mãe? Nos dias de hoje, já não sabe o que? Lei seca. Com mãe tinha boquinha, não. Com mãe, o negócio era ferroado. Ou vai, ou não vai. Escreveu, não leu. É. Minha mãe, ela era seca, viu? Ela dizia que era x, era x mesmo. Não era isso, não. Era x mesmo. Fale sobre o seu pai. Pai, não. Pai era calmo. Era um pouco liberal. A gente já sabia como era a lei seca. Quando queria as coisas, você pedia ao pai. Ixi. Porque o pai ajudava mais a nós. Ele dava mais espaço. Era mais carinhoso. Ele era totalmente o contrário de mãe. Tá vendo? Sempre tem, né? O povo diz que é chaleira. Sempre tem um que passa a mão, que ajeita. E tem outro mais bruto, né? Quem foi a sua primeira professora? Minha primeira professora foi a Doifina, a mãe de minha amiga de escola, Socorro. E qual foi a primeira professora que marcou sua vida por algum momento? Foi Cícera Carneiro Diniz. Ela mora hoje em Triunfo. Lá pertinho do Açudo, em Triunfo. Ela me marcou porque eu fui mostrar uma tarefa pra ela e um colega meu foi mostrar. E o do colega tava errado. Naquele tempo o professor batia em aluno. E ela pegou e foi, meteu a mão na cara do colega dele, do meu colega de classe. E ele tirou o rosto do meio e eu botei o meu e bateu no meu rosto. E eu fiquei muito triste. Até hoje eu acredito que ela queria bater na minha cara, no meu rosto. Achei. Foi. Mas ela se explicou. Ela pedia desculpa, pedia perdão. E eu perdoava e desculpava, mas de coração eu não consegui não. Porque até hoje eu entendo que ela deu porque quis. Iis, mãe. Mas ela disse pra mim que tinha dado no colega. Que a atividade tava errada. E a minha tava certa. E bateu. E isso marcou. Até hoje marcou. Já tem quase 100 anos. Mas já marcou. O que a senhora detesta? Eu detesto a injustiça. E o que mãe não perdoa? Eu não perdoa a traição. Seja de filho, seja de amigo, de trabalho, seja de esposo. Eu não perdoo traição de forma nenhuma. Qualquer ela que seja. Eu não perdoo. Tá certo, mãe. E quais as coisas que mãe gosta e que não abre mão nunca? Dos filhos, do meu trabalho, da escola. São coisas fundamentais na minha vida que eu não pretendo abandonar nunca. Aí, gente, tá vendo? Então, gente, acabou. Essas foram as perguntinhas aí. Tipo a entrevistazinha junto com a Teg. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de finalizar, eu tenho que mandar o beijo aqui pra um inscrito que me pediu. Ela já me pediu esse beijo. Já faz alguns vídeos aí. Toda vez que eu ia gravar, eu me esqueci. Mas hoje, graças a Deus, eu me lembrei. Quero mandar um beijo para Rivânia Ferreira Alves. Do Cajueiro, no Ibi, Caraí, Bahia. Um beijo, Rivânia. Muito obrigada por acompanhar os vídeos, tá? Compartilha aí pra tirar mais gente nova aqui. Eu vou adorar ter vocês, tá bom? Por aqui. E eu espero que você continue aí gostando e apreciando meus conteúdos, tá bom? Eu também deixo meu beijo pra você. Que pediu um beijinho pra Márcia. Também manda o meu, viu? Fique sempre ligada nos vídeos da Márcia. Isso. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui sugestão. Se quiserem uma participação de mãe mais uma vez aqui. Deixa aqui nos comentários. E deixa o que vocês querem que eu grave com ela, tá? Mas cuidado aí com vocês que eu pedi pra eu gravar, né gente? Porque eu tenho um bebezinho e minha mãe também já não é tão nova, né mãe? É nova, mas também não é tão nova pra fazer certas coisas, vai? E o povo pede pra nós sair correndo aí e subir em ferro, né mãe? Porque nós vamos subir, nós vamos fazer o sedentário. Pode subir, pode não descer. Mas subir nós somos. Não é não? Então é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!